Os olhos do pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos Desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita Os olhos do pai Alguém igual a você Não vi jamais Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que ele planejou Com suas próprias mãos Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele Você não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que você não é querida Que você não é querida Que você não é querida Porque você não é querida Que você não é querida Que você não é querida Que eu não é querida Que você não é querida Você é linda demais Perfeita Os olhos do pai Alguém igual a você não vija mais Princesa, aos olhos do Pai